Tudo bem, vamos fazer aqui um comentário da questão 16 do Enem 2002. Segundo uma Organização Mundial de Estudos Ambientais, em 2025, duas de cada três pessoas viverão situações de carência de água, caso não haja mudança no padrão atual de consumo do produto. Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global, seria desenvolver processos de reutilização de água. Isso, no Brasil se fala muito disso, já tem várias indústrias fazendo a reutilização. Primeiro sai mais barato do que comprar água tratada da operadora de água. Você traz um benefício ao meio ambiente, ao não descartar a água suja, com produtos químicos nos rios, riachos, leitos d'água. E é isso aí. Algumas cidades, como a nossa, eu vivo na cidade aqui de Varginha, nós já temos aqui o tratamento do esgoto desde 98, 99, se não me falha a memória. Depois desses outros 12 anos do último governo, não houve investimento nenhum, porque o pessoal que está aí não se preocupa muito com isso. Mas, faz o quê? A política é assim. Às vezes está lá um bom político, ele não volta e vem um outro e acaba com tudo. Acontece até lá nos Estados Unidos, você vê, ficou oito anos lá com o George Bush, então a gente não pode reclamar. Então, é isso mesmo. Desenvolver processos de reutilização de água. Não só achar água, ampliar a oferta de água, captar de outros rios. Não, não só isso. Não é aumentar a captação, importar água doce de outros estados, nada disso. É pegar a que já temos agora e saber utilizar. Então, esse é o grande passo que devemos fazer. Vamos para a próxima. O que é o grande passo que devemos fazer.